Então, Will, eu até queria te ver, sabe? Mas você mora tão longe, como é que eu faço? Pra gente se ver. Então, minha vida, não tem problema não, faz o seguinte, ó. Chama o 99 aí, chama o Uber, vem pra cá, chegando aqui eu pago. Elas vêm de longe pra dar bucetar pro homem. Elas vêm de longe pra dar bucetar pro homem. De 99 ou de Uber, nós paga a sua vinda. De 99 ou de Uber, nós paga a sua vinda. Só vim com a xereca e o DF patrocina. Só vim com a xereca que o Puff patrocina. Só vim com a xereca que o Puff patrocina. Só vim com a xereca que o Puff patrocina. Elas vêm de longe pra dar bucetar pro homem. Elas vêm de longe pra dar bucetar pro homem. Bora, 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 te acoalha essa buceta. De 99 ou de Uber, nós paga a sua vinda. De 99 ou de Uber, nós paga a sua vinda. Só vim com a xereca e o DF patrocina. Só vim com a xereca e o DF patrocina. Só vim com a xereca e o DF patrocina. Só vim com a xereca e o DF patrocina. U, 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 U Você tá pro homem De 9 em 9 ou de Uber, nós paga sua vinda De 9 em 9 ou de Uber, nós paga sua vinda Só vim com a xereca e o DF patrocina Só vim com a xereca que o Puff patrocina Só vim com a xereca que o Puff patrocina Elas vem de longe, pra dar buceta pro homem Elas vem de longe, pra dar buceta pro homem Bora, 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 te acolha essa buceta Bora, 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 te acolha essa buceta De 9 em 9 ou de Uber, nós paga sua vinda De 9 em 9 ou de Uber, nós paga sua vinda Só vim com a xereca e o DF patrocina Só vim com a xereca e o DF patrocina Só vim com a xereca e o DF patrocina Só vim com a xereca e o DF patrocina Für eu ter aqui Für eu ter aqui Für eu ter aqui Für eu ter aqui E...